Olá meninas, estou aqui hoje para esconder a tédio do Correção de Melhor. Espero que vocês gostem e possam conhecer um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, a primeira pergunta é o nosso palco de aula. Olá meninas, quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos, 3, você namora? Sim, sim, há quatro anos, eu estou casada, eu estou casada há 4 anos, 4, 4 anos de um mês, namorei com meu marido apenas 6 meses, 6 meses nós namoramos, nós vamos e casamos. Só profissão, estuda, o que? Minha profissão é um mês de casa, só terminei o colegial, o ensino médio, o ensino médio, o ensino médio, o ensino médio, o ensino médio. Então, gostaria de produzir, por enquanto, está no... Pergunta número 5, você escolheu esse nome para o canal e para o blog? Bem, sim, para o canal, para o canal, é, Emelian FG, ele tinha, eu não criei nenhum outro canal, eu já utilizava um canal no YouTube que eu tinha, que eu postava vídeo, então, assim, eu continuei com medo, Emelian FG, eu fiquei, meu nome, Emelian FG, eu fiquei, meu nome é Santana Guimarães. Agora, para o blog, eu escrevi esse nome que eu fui para o blog, né, ou Marca, porque eu via muitos canais, assim, no YouTube e no blog, também, que ensinavam a fazer maquiagem, de alguns contatos, algumas coisas simples, principalmente maquiagem. Só maquiagem, você posteia os briados, né, que eu cortava maquiagem em casa. E, eu creio, assim, que tem muitas pessoas que não tem condição, assim, que está comprando maquiagem cara, maquiagem importada, toca na minha cidade, essa, na minha cidade pequena, mas é menos uns dois mil habitantes, porque eu não tenho isso. E, mesmo que eu tivesse também, eu não tenho condição de comprar. E tem muitas pessoas também que não tem, porque meu marido, eu não trabalho, meu marido é pedreiro, mas não é aquele salário que o meu pai não tiver, mas também é aquele salário, tá, maravilha, que me compra uma maquiagem por semana, uma palha de lição por semana, meu Deus. Então, assim, eu não marco, eu também te trajo. Não, né, não marca, não para as marcas. Pode parecer um nome bobo, mas, pra mim, foi um nome, assim, foi um nome pensado, foi um nome, assim, porque eu pensei, assim, eu vou criar um blog, um nome pro meu blog, que não é sentido, que não, que não, que mostra, assim, que marca no assunto. Então, não marca. E eu espero, futuramente, que eu conseguir, quando eu conseguir, eu conseguir, eu conseguir, eu conseguir, eu conseguir o blog, eu espero não perder a sua sentença, não marca, né, não marca. Eu tô dizendo, se tem tatuagem, qual significado? Se eu retendo, não tenho nenhuma tatuagem, não tenho coragem de produzir. Por quê? Eu sou evangélica, não tô criticando quem faz, eu tô dando a minha opinião. Eu sou evangélica, porque eu sou evangélica, mas eu sou evangélica, é uma igreja, assim, bem tradicional. Então, assim, não é porque a religião foi, ou é doce de religião, mas eu nunca tive vontade. Eu tenho pouco tempo de ser evangélica, mas nunca tive vontade de ser evangélica. Eu tenho trauma de aguda, eu tenho medo de aguda, eu tenho pavor de aguda, de cortes, qualquer coisa, do gênero. Então, eu não, não tenho, não vou fazer, eu posso afirmar, mas eu nunca vou fazer, nem nem ficar de religião. Mas, porque eu não tenho, eu vou fazer, eu tenho medo, simplesmente, eu não vou fazer. Não tenho coragem. Então, pergunta, número 7, você tem irmão? Sim. Obrigada. Parte de mãe, somos três. Parte de pai? Devemos ser um boi, porém, nem no conto, mas, em comprensa, eu não tenho comprensa. Pergunta número 8, você já morou, ou gostaria de morar, fora de prazer? Nunca morei, fora de prazer. Nunca morei, fora de prazer. Então, assim, gostaria de morar, não morar, seguramente, mas de postear. Tirar uma, de uma série, fora do país. Eu gostaria muito, de conhecer Paris, na cidade, na, gostaria de conhecer Paris, né, aqui do Natal. Eu acho muito lindo, outros países, que moram, eu odeio calor. E eu tô gravando esse vídeo, vocês não sabem, o calor que tá fazendo aqui, assim, em Goiás, assim, tá, o calor insuportável. Então, eu gostaria muito, que esse país, merda, eu amo, merda, eu gosto muito, eu tenho que ser um homicídio, né, então, eu vou dividir. Primeira pergunta, 99, você decidiu criar, seu canal, e seu blog? Eu decidi criar, o meu canal, já era, criado assim, pra colocar, assim, da minha igreja, dos cantores da minha igreja, porque, eu mexo muito com publicidade na minha igreja, então, eu criei o canal, pra, retentar o canal, pra divulgar, esses vídeos na minha igreja. Aí, um dia, assim, eu fui procurando, assim, algumas coisas diferentes, na internet, né, de cabelo, e tal, de me fazer, me fazer uma festa, que eu me ver, de me ver, alguma coisa, assim, eu decidi procurar, alguma coisa na internet, e achei, primeiramente, o canal, do Mariana, da rede, e, logo, depois, da rede, eu, eu, de ser, inúmero, da rede, que eu, de não, conheço, porque, pessoalmente, eu, entendi que, você é uma pessoa, muito especial, sobre isso. Então, assim, o segundo canal, sou da rede, e, ela, assim, assim, ela me, chamou a atenção, a alegria, dela, assim, que eu, que eu, não, eu, aí, pensei, assim, Então eu vou fazer o que elas fazem, vou postar tutorial assim pra ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas assim que, igual eu, procurando alguma coisinha, e até vou ajudar também. Agora, o blog, eu tenho um blog pra compartilhar coisas também. Eu vou tirar moda, maquiagem, cabelo. Então o blog é um complemento do YouTube. Por exemplo, o blog tem mais coisas, né? Eu posto mais coisas no blog do que no YouTube. Porque eu vou começando agora, então os blogs criam uma certa prática em mim. Pergunta do YouTube. Qual a parte do corpo que você mais tem? Eu gosto mais do meu cabelo. Eu amo meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo e dos meus olhos. Eu gosto mais do meu cabelo e dos meus olhos. Dependendo do meu olho, até que ele está a mudar de coisa também. Eu gosto mais do meu cabelo e dos olhos. Qual a parte do seu pior do seu? Eu gosto muito nervosa. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Sou muito nervosa. Acho que é isso. Qual a melhor qualidade? Eu sou... Eu sou uma pessoa com poucos amigos. Não tenho poucos amigos. Mas aqueles que são meus amigos, Ele pode montar a família em condicionamento. Então eu acho que é amigável. Qual é o meu pai do aniversário? Falta assim. Meu aniversário é de 25 de janeiro. E o meu filho é aquário. Que frase te define? O meu filho. Eu acho muito bonito a frase de Dukim. Este é meu clamor. Meu único desejo. Estar onde você está, Senhor. Agora e sempre. Eu acho que essa frase é o que me define. Sim. Qual é o objetivo de uma vida? Pretende casar? Ter filho. Como disse, eu sou casada com 4 anos... Quase 4 anos e meio. Não tenho filho de janeiro. E pretendo ter filho simples. Quem sabe o filho de 25 de janeiro. No momento agora... Este é meu. Sensativo. Então é isso meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. E para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Se tiver alguma ideia de Instagram ou vídeo. Deixe aqui nos comentários aqui embaixo. E se esqueçam do blog. Dê um joinha no vídeo. Se inscrevam no canal. Beijos. E até a próxima.